Música Chefe-governo considera projeto-lei-subsídio fim do ano, competência e presidente da república, ato, fonte e decisão. Primeiro-ministro Tauru Matanrua confirma, projeto-lei-subsídio fim do ano, não é que se atribui, base de danxira e fim de tínane, competência e presidente da república, ato, fonte e decisão. Mas que antes, não é que se feita o ato, fonte e decisão, projeito-lei-subsídio fim do ano, mas que se atribui, base de danxira e fim de tínane, competência e presidente da república, ato, fonte e decisão. E o carácter universal. O presidente da república prefere usar o ato de lei anterior. Como são, primeiro-ministro Tauru Matanrua? Bom, não é, da unidade, se dá para um lugar, portanto, técnico se rejeja lá, e toquando para o mundo, então pode ser atingente. E se tem. Política-subsídio dolar ato de sua, bacá-do-umac-aynei, governo prevê, onde amanhã, se não, montante, toquando nê, nulo e liu, nebê aprova, liu se proposta, orçamento, retificativo, tine-a-ring-dua, ruanulo, raseng-dua, nebê, tu ir plano, se lança, e, floo novembro, tine-a-nem. Adérito ximenis, bem-vindos, ximenis, ximen. Amém.